Fala galera, pessoal aí que assiste o canal Lá Garagem, tô de volta, mais um vídeo aqui pra vocês. Pessoal, vamos dar sequência aí nesses vídeos que a gente tá fazendo da engorda e no vídeo de hoje nós iremos soltar os primeiros peixes que realmente vão ficar ali. No vídeo anterior vocês viram que eu soltei um antilapinha ali, mas foi pra teste, só pra vocês verem como que ficou bonito, na minha opinião, né? Teve gente que não gostou, tá galera? Eu respeito a opinião de todos vocês, a galera que não gostou me deu uma dica muito top pra gente fazer futuramente, tá? Teve uma galera muito boa que gostou, como o número de pessoas que gostou foi maior do que os que não gostou, a gente vai manter assim por enquanto, tá? Tô falando daquele adesivo lá no fundo do aquário. E esse adesivo, galera, não estou falando dele, algumas pessoas não gostaram, tá? Eu entendi a opinião delas, tá? Achei muito top alguns detalhes também que eles falaram, mas por enquanto a gente vai manter assim, por enquanto, tá? Vamos lá, galera, o negócio é o seguinte, hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar as piraradas que estão naquela engorda e vamos passar pra lá. São todas piraradas pequenas, são as menores, então eu vou passar pra lá. Por que isso, galera? Porque eu realmente preciso delas na engorda. Vocês lembram dos vídeos anteriores? Que as duas piraradas que estavam na engorda, quando a engorda era menor, foi as que mais cresceram, inclusive uma tá aqui. Então pra gente tentar acelerar esse crescimento, nós vamos passar todas elas pra lá, porque aqui nós temos piraradas que estão maiores que elas, então eu não posso soltar junto, beleza? Vocês também acompanharam aí o vídeo da gente melhorando nessa filtragem, porque eu tive pico de amônia. Então, galera, vamos fazer isso? Nós vamos pegar ali essas piraradas, vamos passar pra lá e vamos ver como é que vai ficar lá, se elas vão ficar bonitas. Por enquanto, sem substrato ainda, tá, galera? Ainda não vou poder investir em substrato, mas nós vamos seguindo assim por enquanto, beleza? É isso aí, galera. A gente tirou alguns peixes aqui também, galera, e levou lá pra loja do nosso brother Shalom, porque tinha uma galera pedindo ele os peixes, os clientes estavam querendo, né? Então levamos pra lá. Mas ficou boa parte aqui ainda, as menores foi pra um pesqueiro de um amigo nosso também, aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Não, na verdade lá nem é Belo Horizonte, eu acho que lá já é Pedro Leopoldo, se eu não me engano. Posso estar falando errado, mas eu vou deixar aqui qual pesqueiro que é pra vocês verem. Então, foi uma parte pra Shalom Fisch, foi uma parte lá pro pesqueiro. Vamos pegar o que ficou e vamos passar aqui pro nosso aquário. Você deve estar se perguntando aí por que que essa caixa tá suspensa assim, né? Vou esclarecer aqui pra vocês. Tava acumulando, galera, muita sujeira embaixo, no fundo da tela, então eu resolvi suspender ela, assim, ó, pra essa sujeira parar de se acumular ali. E deu certo. Então vamos fazer isso, galera? Vou colocar o balde aqui e começar a aclimatar. Acompanha esse vídeo aí com a gente, vamos lá. lá. Bom, galera, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar essa tampa, colocar ela no cantinho aqui, de um jeito que ela não quebre, né? Porque nós precisamos de você. E agora, pegar os animais, né? Vamos pegar as que estão fora da pedra ali, ó. Ó, essa aqui que já tá dando bobeira aqui. Só porque eu falei ela correu. Ó. Vem, sua maravilha. Olha! Vem, minha filha. Já vamos soltar aqui. Vamos ver se tem alguma dando bobeira aqui. Acho que tem uma caixa poca aqui, juro poca, não sei qual que é. Vamos lá, tá dando bobeira aqui. Eu vou pegar ela também. Estão bem pequenininhos, viu, galera? Pra vocês verem aí que tem aquela questão do nosso filtro, né? Nosso filtro aí, ele ainda não... É lógico que tá rodando há um tempo ali já, tá, galera? Mas nosso filtro ainda não é aquele filtro top, aquelas coisas, né? Então, a gente tá indo aí na manha. Vou fazer o seguinte. Vou tirar essas pedras daqui agora, ó. Que aí vai facilitar o processo pra nós. Essas pedras, eu acho que eu vou colocá-las dentro do aquário, galera. Tô pensando em fazer isso. Ó, o cesto agora até suspendeu, ó. Aí eu vou guardar esse cesto, né, galera? Porque o projeto vai andar mais pra frente aí. Vai vir mais coisa boa e ainda não vamos precisar dele. Ó. Tá vendo que elas estão todas muito pequenininhas. Então, vamos lá, galerinha. Ó. Vem, sua linda. Isso. Ficou só uma, mas não vai ficar não. Vou tirar também. Vem cá, sua bonita. Oxi. Aí, ó. Não, eu tava apanhando pra essa aqui, viu, galera? Beleza. Ó, os bichos tentando comer o que tá dentro do cesto. Bom, galera. Essa é a gambiarra aqui. Daqui a pouco eu tiro ela daí. Pra liberar nosso lago, pros nossos bichos nadarem. E agora vamos pra cá, ó. Vou colocar o balde mais perto ali. Pra gente fazer a aclimatação na mangueirinha. Vou deixar essas pedras aqui dentro, né? Só pra elas... Sei que elas gostam muito dessas pedras. Só pra elas se divertirem ali, né? Se esconderem. Aí pega, solta a pedra, solta, quebra o vidro, né? Aí não pode, né? Colocar uma aqui. Galera, tem um projeto aí rolando de substrato. Que se der certo, eu acho que a gente vai ficar muito feliz aqui. Tá pra rolar um projeto aí, galera. Não pra cá, tá? Pra aqui, já tem em mente o que vai ser. Tá pra rolar um projeto muito legal aí de substrato. Beleza. Ó. Vai ficar assim. Agora eu vou fazer aquele processo de sempre, né? Vocês já devem estar cansados de ver aqui no canal. Que é a aclimatação. Pegar a mangueirinha e passar a água pra baixo. Bora lá. Aqui, galera. Tô aclimatando bem aos pouquinhos. Mas estão aí as maravilhosas. De pequenininha assim, só ficou essa... Não sei se é gachapoca ou jurupoca. Nunca eu acerto qualquer qual. Mas de pequena, eu acho que ficou só ela. Então, seis, sete... Sete piraradas, pessoal. Eram dez, tá? Nós perdemos três. Nós perdemos uma. Porque realmente eu acho que a qualidade da água afetou ela. E uma nós perdemos que é uma tentou comer a outra e morreu o barrigodona. Vocês acreditam nisso? Pois é. Foi isso. Mas é isso aí, pessoal. Vamos engordar essas aqui. Tem muita pirarada na piscina. Tem mais... Cachapoca, jurupoca... Cachapira aqui, ó. Ele tem uma pequenininha ali. Tem uma escachapira maior aqui. Vamos que vamos. Tá ficando bonita, ó. Agora vamos soltar essas monstras aqui. Eu já fiz aqui... Eu coloquei até aqui de água e tirei. Vou colocar mais um pouco pra fazer a aclimatação bem lenta. Vai ficar bem top. Aqui, galera, ó. Olha que bichinha mais linda. Já soltei as outras. Mas só pra fazer pro vídeo aí, ó. Olha que coisa mais linda. Olha. Gracinha. Aí as outras já estão aí, galera. Já estão todas aí. Vem ali. Olha que bebezinho, olha. Vem aqui. Agora ficou ali só... A outra pra gente pegar aqui. Aí já é a jurupoca, né? Vou pegar ela aqui. Ela tá mais chatinha de pegar, viu? Vem cá, sou. Ela tem um ferrãozinho que dá uma espetadinha na gente. Viu que dói, viu? Agora você veio, né? Aí, galera, ó. Deixa nos comentários. Qual que é essa? Cachapoca ou jurupoca? Ó. Vem embora com a vida? Vem embora com a vida? Isso. Vixe bonita, sou. E aí, galera. Por enquanto, né? Vai ficar assim, tá? Pouco peixe, né, pessoal? Pouco peixe porque nós temos pouca filtragem. Vocês viram no vídeo aí que a gente adicionou uma caixinha aqui daquela mídia Oceantec, né? E é isso aí, galera. O que vocês estão achando disso aí? Deixa aí nos comentários pra nós. Galera, eu vou ficando por aqui. Valeu demais por acompanhar nosso canal. Deixem aí nos comentários. Não deixem de comentar, galera. O que vocês acham de engordar essas piraradas aqui? Até quanto tempo vocês acham que elas vão ficar aí, tá? E lembrando, Lago Garage sempre vai ter novidade aqui pra vocês. Deixa seu like, se inscreve, compartilha com a galera. Vem viver essa experiência com a gente. Tamo junto demais. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!